De acordo com a polícia, um homem contratou por 5 mil reais uma viagem de helicóptero de Canela a Triunfo, cidades do Rio Grande do Sul. O homem disse que o destino final era a fazenda dos pais dele. Mas, assim que pousou, o piloto foi dominado por bandidos armados com fuzis e pistolas e mantido refém na propriedade. Da Atena, um dos criminosos sabia pilotar e deu um sobrevoo pela região. Em seguida, os criminosos retiraram as portas e também outras partes móveis da aeronave. O piloto foi levado de carro para Porto Alegre e abandonado pela quadrilha. Na sequência, os ladrões fugiram em dois carros, largando a aeronave no local. O piloto disse à polícia que os bandidos queriam saber dele qual é o peso que o helicóptero pode transportar. A aeronave foi periciada na intenção de identificar os criminosos. A suspeita da polícia é que os criminosos usariam o helicóptero roubado para resgatar um preso no complexo penitenciário de Charqueadas, o maior do Rio Grande do Sul. O piloto foi sequestrado durante um voo fretado entre Canela, na Serra Gaúcha, e Porto Alegre. O batalhão de aviação da polícia militar localizou o helicóptero roubado em uma fazenda na cidade de Triunfo, na região metropolitana. Ele estava sem as portas e com cordas que seriam usadas no possível resgate do detento. Os criminosos usavam armas longas e um deles sabia pilotar, já que a vítima já tinha sido libertada. Câmeras de segurança mostram o falso cliente que participou do roubo da aeronave. Até agora, ninguém foi preso. E o caso é investigado pela delegacia especializada em repressão a roubos da Polícia Civil Gaúcha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.